É isso aí pessoal, olha, fica todo mundo ligado que daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais Minas Trend pra vocês, tá? Agora um agradecimento especial ao Guto Coeste, lá de Curitiba, olha gente, que bacana, muito legal, os acessórios dele, ó, que você encontra no Instagram, tá aparecendo no seu vídeo, olha que bacana. Então, valeu Guto, brigadão, e você que tá em casa, fica ligado, daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais, direto aqui do Minas Trend. Minas Trend